Problemas na circulação. Muitos passageiros da BRA tentaram em vão viajar por outras companhias nesta quinta-feira. A empresa atendeu apenas quem estava fora de casa e tinha de voltar ao destino de origem. E até o reembolso das passagens que a BRA prometeu pagar em 30 dias não está garantido. A empresa procura investidores que possam aplicar na companhia e garantir o pagamento das dívidas. Do lado de fora da loja da BRA em Guarulhos, fila. Dentro, confusão. Eu quero viajar, eu quero viajar. A gente não vai sair daqui enquanto vocês não resolverem a nossa situação. Porque a gente está aqui desde as onze e meia de ontem, a gente vai ficar aqui e vai resolver isso. Rafael tem viagem para Porto Seguro num pacote com voo fretado, mas não consegue o endosso. A BRA alega que em outra companhia o pacote é mais caro. Por que não dá para mim? Porque vai ficar caro para eles? Eu paguei foi à vista. Não paguei em dez vezes sem juros. José decidiu comprar uma nova passagem em outra empresa aérea para poder voltar para casa em Fortaleza. Da BRA, quero dinheiro de volta, mas não consegue. Os peneiros reembolso hoje, certo aqui. Eu pretendo entrar na justiça para ter direito, exigir os meus direitos. Pior é a situação dos mil e cem funcionários que cumprem aviso prévio. Muitos ficaram sabendo da demissão pela imprensa. Eles temem não receber o salário do mês, nem os direitos trabalhistas na rescisão do contrato. A preocupação é bastante pertinente. Segundo a Federação Nacional dos Aeroviários, nessa situação estão há 10 anos os ex-funcionários da Transbrasil. A esse grupo se juntaram mais recentemente os da VASP e VARIG. São mais de 20 mil trabalhadores que perderam o emprego e até hoje não receberam nada. A federação quer os bens dos donos da BRA para honrar a dívida. Os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aéreo já ingressaram com as ações, buscando arrestar bens, aeronaves, outro tipo de bem patrimonial que tenha valor. E também pedimos a indisponibilização dos bens dos diretores acionistas responsáveis pela gestão da companhia BRA no dia de hoje no Rio de Janeiro. Apesar de o anúncio do reembolso do valor dos bilhetes em 30 dias, a BRA condiciona o pagamento, inclusive dos direitos trabalhistas dos demitidos, a um novo investidor. Caso ele não apareça, informou que pretende vender ativos para honrar os compromissos. A dívida da companhia junto aos bancos é estimada em 180 milhões de reais. A dívida da companhia BRA para honrar a dívida da companhia BRA para honrar a dívida. A dívida da companhia BRA para honrar a dívida da companhia BRA para honrar a dívida.